Como vocês viram, deu problema aqui em relação a questão do canil. Infelizmente aí, o cachorro detonou ali, né? Como vocês viram aí, a gente mostrou no vídeo passado. Deu uma limpadinha ali e tal. E depois eu tava observando o que realmente aconteceu ali. Deu pau por causa de gambiarra, gente. Tinha gambiarra ali. O dia que assentou o portão, teve gambiarra, entendeu? Então o portãozinho já tava fraco. Então foi até bom mesmo o cachorro ter feito essa arte aqui, né? Quebrado o trem tudo, porque se fosse um cachorro violento, aí teria dado um grave problema, né? A porta tá aqui escorada, eu vou dar um jeitinho pra tentar arrumar ela hoje. Vou ter que tentar desparafusar. Eu ia tentar mais cedo, mas não deu pra mexer aqui mais cedo, né? Agora é a noite, não tem jeito. Eu vou tentar dar um grau. A gambiarra que tinha aqui, era isso aqui, eu não tinha visto não, ó. Você tava vendo ali, ó? Tem tipo plástico, tá vendo? Então as bocas, gente, ficou frouxa. Parece que a broca era maior, ó. Olha o buraco, tá vendo? Né? Olha lá, o buraco é grande demais, ó. Aí o buracão vai relaxar, olha o tamanho, ó. Dá pra enfiar um dedo lá dentro. Olha, dá pra enfiar um dedo lá dentro. Então, deu pra ver aqui no parafuso? Nos parafusos aqui tem um plástico, entendeu? Tem um plástico lá. Então isso aí é gambiarra, né? Aí, ó. Em plástico, ó. Tá vendo? É verdade. Então não deu uma certa firmeza do jeito que deveria dar, né? Aqui também, ó. Plástico também. Tá vendo lá? Então é isso aí que, infelizmente, facilitou o cachorro arrebentar aqui, né? Então arrangou tudo. Aí eu tava olhando mais cedo. Eu até tirei os plásticos daqui, né? Eu filmei com o celular. Tava cheio de plástico que eu tirei. Aí eu vou tentar ver o que que eu faço aqui pra me tentar prender de novo. Talvez eu acho que nem precisasse tirar aquele parafuso nem, não. Mas isso aqui também enferrujou, ó. Quebrou, né? Eu tenho que dar uma manutenção aqui depois. Ver como é que eu faço aí pra dar a manutenção, mas vai dar certo. Vou pegar a caixa de ferramenta e bora tentar arrumar aí o caninho. E aí Você vê aqui, ó. Cheio de plástico, nas buchas, aí ele segurou, mas não. Foi até bolha derrancada, sabe você? O que eles querem colocar num cachorro potente aqui dentro aí? Aí. Eu acho que o buraco ficou maior e colocou. É, cheio de plástico aí. Gambiarra. Foi Jeová com essa foto. Ei, Jeová. Ei, Jeová. Fez gambiarra com essa foto. Só o tamanho do buraco. Dá pra enfiar um dedo. Tem que arrumar agora uma lucha maior. Porque não dá pra poder mudar. Ó, não tá se trouxa, né? Oxi. Ah, doido. Vou fazer alguma coisa. Ui. Tá bem, você tá pensando. Melucha. Melucha mais brosa. Mocinha. Melucha mais brosa. Quanta hora ficar agora? 27. 7, né? Não dá, não. Até oito. Tem que ser um buchê de... Buchê doze mais ou menos, ó. Dez, doze. E essas aí é de oito. Eu acho que é oito, sei. Tem uma forma. Tá aqui o buraco, né? Fazer mais pra cá, ó. Bora ver que na onde vai. Mais um. Agora esses aqui da lateral. Fiquei de oito, mozinha. Senão ela pega a ferramenta e sai correndo, né? Doida. Ó lá. Que moça. Ela pegou e foi aí. Claro. Claro. Pode fazer isso, mozinha? Pode? Pode? Pode fazer isso? Pode? Pode? Mas não. Esse aqui do ladinho, talvez, se der a altura... Esse aqui fica um pouco de cair, mas dá pra furar um pouco aqui do lado. Ou então, em vez de aumentar... Ou então tentar... Tá vendo aqui? Então, faz o dedo aqui pra baixo, ó. Mas o ruim do outro lado também tem o ferro. É, pelo menos dá pra baixar mais um pouco. Aí dá pra ajustar. Esse aqui é a luz que se arruma. Segura aqui a graça, por favor. Só pra ela não... Tá bom. Só pra ela não... Só pra ela não virar de uma vez em casa. Ó, a cara é... Só pra ela não puxar. Não, porra. Ele tem perna deitada. Metade, cara. A onza é pequena e a doza é grande. Pode ter os grandes parafusos aí. Não tá com o suco? Tá, não. É a cabeça do parafuso. Assim antes... E aí, espiúcha? Não é trem que não ganha a dor. Não é trem que não ganha a dor. Não é? Uma é grande demais e a outra pequena. Aí é bom pra poder pegar a perna. Vou pegar o pará. Deixa eu ver se eu acho que dá, ó. Maior. É lá sem riscar? É. Isso aqui é tipo uma chave. De boca. Maior. Olha nesse pezinho aí, ó. Pézinho. Qualquer coisa, tem que dar um jeito pra arrancar. Isso aqui? Vamos mostrar pra bicha pesada. Só assim. Puxa. 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 Miu! Você chama Miu! Você chama Miu! Tem aquela e tem aquela lá de cima e tem essa lateral. Aqui embaixo... O bom seria se tivesse mais outro, que ele vai ficar alto destando, então. Aí é... Ele alto dele. Ele vai pegar no suco. E abaixa um pouco, não pega. Yes! O negócio que eu não tenho... Eu não tenho... Broca pra furar. É. Vai ter que botar ela pra ele mesmo. A grade? Porém, parafusar ela ali. Dá um jeito nas outras buchas. Vai dar um jeito pra fazer outro furar. Não dá pra ser. Tipo assim, eu posso até encerrar. Mas embaixo vai ficar sem apoio. Porém, essa parte que é a parte que pega na parede, entendeu? Não pega aqui, ó. Aí era só furar ela. Fura ela aqui, ó. Na parede tudo. Aí segura. Não precisa... Não precisa ficar aqui, ó. Parafusar, pra pegar água. Ela parafusaria aqui, ó. Entendeu? Aí a água passa por baixo. E isso aí vai... Sem utilidade, né? Porque isso aqui, na verdade, trava aqui. Pra ela não estourar no meio, né? Aquela parte do meio dá pra segurar. Mas... Enferlujou? Quantos? Quatro? Quatro. Quatro anos. Aí aqui nós temos buraquinho, ó. Aqui embaixo tem outra. Não tem, tá vendo? Não tem. Então dá pra... A pressionezinha. O negócio é que eu não tenho uma broca de ferro. Isso é só uma broca de ferro. Eu meti uma broca aqui, ó. Furava já. Engenheira do canil. Já furava aqui, ó. Engenheira. Não precisa nem... Esse que tá vendo esse... Esse negócio aqui do lado. Nem precisava disso, ó. Nem precisava disso. É só parafusar logo aqui, ó. Ó, na furadeira aqui, só não tem a broca? Broca. Broca... É aquele ferro em que furar as coisas? Deixa eu ver. Mas na sua furadeira tem. Mas na sua furadeira tem. Mas na sua parede... Ó, mas você vai furar na minha parede? Furar o ferro, ó. Furar o ferro, ó. Furar o ferro, ó. Furar a parede é outra. Ah... Agora eu entendi. Matheus, beleza? Boa noite. Deixa eu perguntar se vocês estão abertos aí ainda? Ou já fechou? É que eu tô usando uma broca... Uma broca pra furar a ferro. É oito horas da mulher. Mas velho fica até oitinha. Agora é oito e vinte e dois. Certo? Oito minutos ainda? Olha lá. Porque se der... Aí já... Resolve. Bastante. Não. Não, mas assim dá pra pôr lá. Dá pra pôr. Porque mesmo o negócio tem que furar, né? Não, na verdade você vai encostar ela. Meu Deus, não dá pra furar, moça. É só aqui que não. Ah, tá. Você vai descer também. É porque que esse fundo tá tudo relaxado. Aí eu vou fazer o fundo de furar que certo. Na hora que pôr a bucha, aí vai dar firmeza. Aí vai ficar durinho aqui. Mas aqui no meio, o que que tá dando? Né? Então nós com a... Uma broca. Uma broca de furar ferro. Nós fura aquilo ferro e parafusa no chão. Entendeu? E pega aqui o ferro e parafusa aqui embaixo, ó. Já era. Ao invés de parafusar ali no chão, a gente serra ali, ó. E parafusa já dentro. Pega dois cabinhos de madeira, põe aqui embaixo, ó. Pra poder não ficar totalmente no chão. Pra ficar dessa alturinha. Boa. E ver se dá a altura ali. Isso tá fechado. Bora de jeito mesmo. Vai de jeito mesmo. E agora? É, vamos colocar ela lá. Tchau. Tchau. Fábio aqui ou não passa? Ai, eu vou meter aqui um papo! É meu! É meu, é meu, é meu aqui na parte lá que eu acabei de me sentir aqui O quê? E ali eu vou pegar ela. Tem um cabo de vassoura por aí? Ah, tem. Esses pedaços enfiados aqui. Pega um daqui de chanfrada ali pra mim, por favor. Coloca bem aqui de baixo, ó. Pusada aí, só. Dá. Aqui na ponta? Não, tá bom. Só pro bunda. Aqui eu... Eu vou tirar do mundo daqueles bichos que estão indo lá, entendeu? Que dá, ó. Vai ficar um pouco... Ficou muito descaída? Acho que não. Porque eu afastei ela toda da parede, entendeu? É... Eu preciso agora que você entre aqui dentro. Põe a mão aqui, por favor. Põe a mão assim. Sim? É só pra não cair. Eu vou pegar a furadeira, ó. Aí eu vou pegar a furadeira e já furam. Nós arrega ela aí. Vem aqui, princesas e princesas. Vem cá, os televisores de França e... Vem aqui hoje, tudo. Viu? Ah, mesmo que eu arrancar a estreia foi super fácil, não. Não arrancou. Reduzinho. E a luz foi embora... Senão eu tinha... A cama tinha pego arrancando esse... Eu sou de poteu o barulho. Você levou a usar que eu me engordi. Eu já tava sem sono aí. E a luz ainda foi embora e... Eu não bato com o cara, ó. Ah, tá salgando minha casa também. É um enganchado fulho. E se eu olhar o enganchado... Ele já tá grudado, hein? Não quer que a estoura, né? Eu acho que... O brato que falta. Eu vou dar uma vez colocar tomada... Depois eu vou comprar uma broca de... São quantas brocas que eu tenho? Tipo assim, as mais usadas. É broca ou só broca de furo? É. Pois é, mas aí tem quantas? Tipo assim... Tem a de 6, tem a de 8, tem a de 10. Porque é a medição de furos, não é? É, mas eu fico usando esse... Mas é bom você até, porque eu é que... Porque a gente metou lá, foi? Mas nós usamos foi a broca que a gente tinha? Eu trabalho. Se fosse a broca de aparelho, O armário, porque nós temos que ficar medindo. Não, mas ali... Eu acho que a de madeira e a de parede é a mesma. A de férias que é outra. Ou não, que não. Ah não, a de madeira é uma. Tem a de madeira, tem a de madeira, tem a de paredes e tem a de férias. E três chaves. Pois é, você tem a de paredes. Mas só paredes. Tem essas outras não. As outras não tem, né? Tchuki, tchuki! Tchuki, tchuki! Ah, tá! É pra marcar que eu não posso ter Laughter! Não tem ninguém! A broca fica pegando Fer丘 e Stryker. Ei! Acho que tá O cachorro? Esse é um de boa? Esse que eu sou, tem os dois? Ela, mimuxa Tem um barulho Pera aqui, vem Vem cá, brilhosa Você quer? Curiosa, hein, Vondura? A mocinha é curiosa Não quieta não, tá, hein? Ela vem correndo agora no portão E olha, que bom dar A mocinha que ensinou ela na greta do portão Maria Valdir Pela vez pegou, não pegaram Achei que você ia soprar igual Não, tô olhando que você estragou a porta Igual a Mas eu acho que deu 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 muito bem Vamos ver agora A bucha tem que dar roxo A bucha não dá roxo Olha lá pra você ver, tá menor Ainda tá pouco ainda Ainda tá pouco ainda Miuxa Miuxa Tem cachorro que escutou um barulho desse aqui Ele já sai correndo, né? Miuxa, né? Miuxa Ai já tá acostumada com os barulhos É Né, Miuxa? Ou a supervisora Uhum Da obra Supervisora da obra É É Pelo menos tinha que ser uma broca Um pouco mais groca Eu acho que o buraco que abriu ia 12 E essa broca ela é 8 Hummm Qualquer coisa A gente tenta substituir esse aqui, ó Por outro parafuso E outra bucha Ei Fazer senso Porque é pequeno demais não dá não Ó Aqui vai dar certo Aqui é pra ele, ó Só que pra parafusar Esses Esses Parafus Vamos segurar a grana Mas pelo menos pra hoje, né? A cabeça passa Hummm Aqueles que eu trouxe Nem adaptem não Não dá Não Tem que tentar abrir mais o buraquinho aí Aqueles que você trouxe foram esses aqui São grossos de vai dar Pois é Ali as vezes não passa Mas tem que ter a bucha Hummm Tem que ter a bucha Porque a broca No caso é uma broca mais grossa Pra poder dar esses parafusos aí Vai dar certo Não Não Um É, realmente é bom ter as brocas, né? É, pelo menos três, né? Assim, as que mais pode ser que usa. Você tá falando que é por tamanho? A média, a grande e a pequena? Tem que raspar mais ali no fundo. É, Milcho, nós só tá barulhando aqui, Milcho. A cara dela. Ah, Milcho. Ihuuu. Uma foi. Na fase da pressão, mas foi. Aquilo ali depois coloca, vamos medir certinho, não acho que vai ser. Arrasa o sol, tem que precisar lá em cima. Ah, doido? Será que bateu em cima? Em cima do vergarão? Já de não cair no seu olho aí. Pegou uma buchinha daquela lá pra mim, fazendo falo. Falo. Dessas que eu coloquei dentro, esse cantinho aí. Tá aberta. Tem problema? Pode ser. Cadê o martelinho de cara? O martelo, ó. Pega o martelo, ó. Você acredita que não foi? Vou tirar a água. Ai, caramba. Tinha quebrado ela no fundo. Peraí, não dá pra mim. Você sabe qual é as duas palavras que você mais fala o dia inteiro? Ei, oi. Ei, oi? Dos cachorros. Ei, oi. É o vocabulário nosso. O dia inteiro. Ei, oi. O? Com o teste. Ei, oi. Seu nariz. O dia inteiro. Para, para. Por que você tá olhando de bater nele? Confusão acerta, papito. Ah, cacete. Tinha. Achei que ia dar pra ir ter no fundo. Calma, peraí. Bate na frente de sua testa, quase. Cacete, vai no pé das bocas. Aí era manutenção gratuita. Cuidado que tem um dia que eu acho que ele faz bichinho. A gente que soltou. É, a gente só tava de brincadeira. Solta aí na testa sua. Tum. Era uma vez. Uma desfrazadinha. Fiz claro. Tava arrumando o canil. E vê o martelo voando. Pra gente ser feliz. Ficou banhela. Faltou três dentes. Ah, vou deixar pra você arrancar esse trem aqui, viu? Meu Deus. Deixa eu ir aí, mulher macho. A Milchinha não sai da cola nem lá. E ela vem toda plena, parece que foi pra cara da gente. Tipo assim, tô aqui, viu? Qualquer coisa, precisar de mim, tô aqui. Chama no dente aqui, Milchinha. Precisa de mim, tô aqui. Acho que agora tá indo. Acho que ela tava aberta, né não? Acho que agora tem uma coisa de rasgar. Não, não tem problema aqui lá não. Foi o que eu fiz cagado. Arranca com o martelo? Tem que ir na manhã, que se ela rasga. Mas ela presta. Presta. Deixa eu arrancar no dente. Você é o bichão mesmo, hein doido. Ó, sabe o que eu vou fazer? Vou partir pro modo ignorante. Vou pegar isso aqui, ó. Só entrou isso, não foi? Uhum. Problema né, ó. Era o que eu for por aqui, ó. Eu quero que você haja uma confusão, porque eu fiz uma buja, que você aí veio. Barulha a minha cagada. Olha pra você ver, agora ela vai cair a perna. Você tá cortando ela? Vou cortar. Ela não quer sair, ué. Então fica. Eu vou empurrar o parafuso aqui nessa bicha. Ela vai arregaçar, com o levamento. Pronto. Resolveu o problema. Tirei a bençol. Cheguei ignorando e deixando ir. É ela? Lógico que é. É tu que tá usando ela. Não quer sair, ué. Deixa ela ir, então. Quem botou ela lá? Não é. Esse já é outro caso. Não vem misturando as calabaronas. Não é que tá lá, com as pernas pra cima. Eu falei, obrigado. Não há um tempo. E aí Eu sou deanding you. Assim você. Isso. E aí O Não dá o teu buchinho aí, fazendo favor e a bondade. E o martelinho. O martelar ajuda muito. Você quer dizer que dá a mesma coisa? Então aí tem... Eu acho que tem um ferro aqui. Como é que chama aquele negócio que sobe murcinta? E deve ter uma cinta, né não? Tem. Tem. Fala de novo. Deixa eu ver essa cara aqui. Jeová, uma gambiarra com placa. Eu vou lá e corto a bucha. Jeová, girei. É, Jeová. Aprendendo as gambiarra que você... Mas o negócio que aqui olha com o parafuso. Aquele é novo, dá roxo. Aqui tava lá o buraco. Ele dá o quê? Arroxo. Aí ele arrocha. Aí arrocha. O negócio tem que dar roxo. Se não der roxo, tem que chamar na catraca. Só não vai, não. Falta abrir aqui do outro buraco. De boa. Falta ela aqui também chorar. Quer ver? Ó, se aí tiver a cinta, né? O que é isso? Acho que é a tia. Você não gosta desse barulho não, né, Barão? Eu não. Barão, tá ali aí. Tá ali no pau quebrando, né, Barão? Ó, realmente não tá ali naquele lá no fundão. Nós estamos fechando ali, viu? Ó. Oxi. Tá ali na teu talo. Tá ali, sim. A luta da hora eu peguei o martelo, hein? Tomara que não precise do estilete. Marcelito. Nem precisa do martelo, hein? Pará, pará, pã, pá, pá, pá. Pará, 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 pá, 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 pá. Ó a pintinha O tamanho do dedo da cabeça Ó Pim Pim Ô plinxês Pim 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 Pai de empirraçar, não sou seu cão tia O seu cão é ser empirraça Não é empirraça Pai de empirraçar É Acho que vou ter que tirar de novo Porque no chão Ela tá pegando? Não, não é que tá pegando É que o parafuso, o buraco aqui é mais pra cá, tá vendo? E aí vai ficar sem Vou ter que tirar até de novo? Só um buraco embaixo, olha Só um Tá certo lá nos buracos, olha aí pra ver Como que você veio aqui? Malcançou? Não Infelizmente não, tá Tá certo Agora desalinhou Relaxo Relaxo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou a dar uma firmeza ali, ó. Ela ficava nesse outro buraco aqui? É. Ah, aí você tá pondo mais pra frente. Porque você tava solta, todo relaxado o buraco. Um... 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 ó graças a caco é um cara ué, não entrou não tá ao contrário, tá não tudo parece que não era com o outro e a história aqui não tá no certo estado não tá vendo? ó graças a caco é um cara ó menino ah, agora o caco deve tá ô caco, você tá assistindo? você viu lá o sacrifício que foi pra apertar aqueles dois ali, ó e esse trem tem um ar é assim mesmo e ainda foi, foi ao contrário uma vez só que eu pus ao contrário ó, o martaninho pode acertar mil vezes vai ser a mão aí ó, colou a língua sua lá o que que fiz lá é eee, moço, tem agora ficou firme um você tá doido tem agora ficou de rocha vou controlar a máquina de solda e começar a fazer portão você vai fazer tudo, esquecer tudo você é serralhe, você é máquina de solda você, com certeza que tá ó, tá aqui ah, toma banho moço e se eu tivesse a máquina de solda pra ver se eu não fazia esse trem você viu que aqui o portãozinho do último tava estragado, né qual o portão? o último lá, gente, ó pra fechar eu vou empurrar lá agora porque ele vai estar macio vamos ver, mano a graça tá travando mais, não? não tá travando mais? é não tá travando pra empurrar, que você fala, né? isso tá vou cortar aqui agora pelo visto aqui, a bucha aqui, ó já deu vamos ver se tem uma parada de uma água esse balão tá por causa que o meio aí, ó, não tá ela tá solta do meio, né? que ela era grudada, não era? é que ela do meio, que tá realmente solta mas aí não tem como não tem nada pra prender coloca uma tabu uma madeirinha viu, você que só se gambiar não, e você não é, não o sujo, que ela não é lá né, barulhinho, papito seu mocinha, sangue e fogo você é no curto-circuito? foi no curto-circuito? foi, olha lá eu pisei no trem cadê? aí, arranquei o negócio chegou a ceifar isso aí foi, mocinha queimou a luz do lado, né? ó deu curto-circuito mocinha, deu a olhinha na pipa deixa eu ver aí ó, mocinha o ruim é que esse sujo estiver encostando aqui dentro, viu? ó qualquer coisa fica de olho que a chapa fechar ó fechar a energia aqui é lá dentro do canil de índio qualquer coisa corre lá funcionou mais não? deu bem, ó é o osso, né? tô querendo empurrar aqui pra dentro tô com medo de ter arrancado o fio mas aí você vai ter que abrir pra poder ver, né? pois é, ué trem que tem duzentos anos que não tira também foi tão curto queimou só a lâmpada eu mas essa tomada aí não tinha cabeça? não, eu tinha, né? como assim cabeça? ah, lá, o trem caiu longe você parou o trem é, eu te mostrei, arrancou mas você mostrou o fio não, eu te mostrei esse também oi, rapaz, bonito de mim ó, minha pintinha é, o trem já tava quase no jeito você que carinho você que carinho não me pirraça que eu não sou o seu cão, viu, tia? ei ei ah? ting, 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 ting pegou? ting, 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 ting o que você tá mexendo aí agora, eletricista? ué, deu pau no trem aqui não tem que arrumar agora, cadê o buraco do negócio lá dentro? esse eu acho quer lanterna? lanterna deixa eu pôr, e rente? tá, tipo, não isso é, dois tá vendo? traque ô, traque ou sai com esse aqui lá ai, moçinha com um flash você passou ali, moçinha, literalmente deu só viu, apaga moça, mas aqui dentro aqui tem um lugar pra parafusar tirei e não tô achando o trem olha lá, não, tá, achei achou, encontrou? encontrei foi nada ah, ô, parece que bicho, o trem é lá no fundão 3 anos parafusando pra achar, encontrar aquele negócio lá no fundo barão, sério, safado tá com ciúmes, papito segura esse trem aqui, barão, pra mim seu pai tá com ciúmes, filho porque você tá ganhando cafuné aí, titia tá ganhando mesmo, cafuné dela aqui, eu consegui deixa eu segurar pra você deixa eu tentar ah, agora que eu já consegui não, malagrandecido tô aqui morrendo não fala nada agora que eu já falo a coisa tá fazendo carinho, barão ainda tá com ciúmes barão, barão, sério solgado, barão tem um copo aqui eu sou lindo e gostoso aqui na labuta aqui ela não vai ajudando Francesco tchutchu tchutchuquinha cadê Maria Miuxa? Maria Miuxa? a doida tá pra eu Miuxa? tá vendo aqui esse trem aqui deve ter o defeito tá arrumado eu tô doido super empenado super empenado aqui pro lado de fora é ruim pra me empurrar é só tipo firmar assim pra frente em vez de firmar de jeito mesmo só isso só pra marcar aqui ótimo ótimo e aí ótimo Tá meio aí com barulho. Não importa. Os cachorros ficam botando com barulho nem... nem tchim. Aqui já deu beleza. Ó. Tchum 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 Fly. Já foi. Eu acho que aí pegou no ovo do tijolo. Não parece? Esse aí ficou maior o buraco. Mas a broca é pequena, né? Vem. Agora esse aqui... O buraco chega e tá relaxado. Deixa eu ver com o martelo aí. Tem que entrar na pressão. Na pressão. Mas não tanta também. Tem que ter muita pressão. Tchum 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 T Barão Miúcha Mocinha Os pinços são uma ferramenta prática Espanou a rosca Está passando direto Está se firma Foi aprovado pelo teste Pelo teste do Inmetro Toda plena Fiscal Será que é confortada? Fiscal da obra Miúcha Fiscal da manutenção O negócio tem que ficar do que jeito Aqui também deu uma roxa, entendeu? Vamos tentar tirar e colocar o outro Para dar mais a roxa ainda Mas está bom Está bom, está não? Está não, fica frouxo Para fazer pequeno O meio tem um grandão logo Achei que você tinha que fazer outro buraco Não Não Vamos lá. Balança de ali Agora aqui o ruim é esse meio Esse meio é só solda Mas o bom já foi um adianto bom Adianto não, acertou a grada Olha aqui também O negócio assim é que arrumar Depois arrumar Vamos pegar o bicho doido e colocar aqui Fazer o test drive, ver se ela arrebenta essa Agora eu achei difícil Você vai entrar aqui? Quer vir? Fica à vontade Vê se ficou bom aí Confere aí se ficou tudo Se conforme Tá liberado, miúcha, o alvará? Tá, miúcha? O alvará tá liberado? Eu podia ter parafusado mais pra cima Aqui O bateu já tá Tá mais adiantado Porque essa pinga aí não tá solta também Eu ia ter parafusado bem do lado do outro, tá vendo lá? Mas eu quis colocar ele mais pra baixo Tá achando que ia dar na mesma Mas não deu na mesma não E essa aí é amarrada aí também, né? Tá Corta com alicate, né? Não, né? Você tá pirrastando ela aí, mocinha? Tem que sair em cá, minha Ele tá arranquando esse trem aqui na mão, mas não foi? Só observa Por que que eu enrovesse esse trem aqui? Não, não, não Tem que sair em cá É, né? É que um ignorante passando raiva com o seu próprio ignorante É nada Eu queria descobrir como é que eu fiz isso, né? Não, mas isso aí tá embolado O ferro embolado Mas você queria achar uma ponta de... Pois eu ia achar Se eu demorar aqui mais uns 5 minutos é achar O negócio agora que pegou foi o seguinte Isso aqui, ó Tá? Pra poder colocar aí? É Deixa eu tentar parafusar aqui Essa negócio que você tem, essa broca não fecha o negócio não, né? Achei que tinha um buraco Não tem não Só tem esse furinho É um buraco falso Essa broca que você tem não fura ferro não, né? Ferro não Porque aí qualquer coisa você fazia isso aqui, ó Você furava aqui e esgante entrava aqui dentro É Não, mas podia colocar um parafus aqui, ó Um parafus aqui batia e ia ficar aqui também, ó Só faltava a broca pra ferro, não tem? Aí eu furava aqui e colocava aqui E aqui eu colocava aqui E... Resolvia Encaixa Encaixa O que que eu vou pegar aqui, ó Aí Segura Só que aqui eu achei que tinha um buraco, ó Não tem, não? Vou ter que marrar de não Meu Deus Sim, sim, sim Agora você passa um ferro em que... Um araninho em que é atrás E passar aqui dentro da correntinha, assim, ó E colocar a travinha Ficava bom Ah, aqui não tem, não Senão você colocava cadeado, hein? Mas não tem, não tem Duas coisas que faltou, ó Um buraco aqui Só faltou só uma broca pra ferro Só isso E aí resolveria tudo Só uma broca pra ferro Não tem Se eu meter a outra de parede aqui Vai comer ela todinha E não vai resolver Então vai ter que... E se você colocar o ferro mais alto, então, e a gente furar de novo? Aí dá Então faz O que já tá pronto? Eu não tô acreditando que você tá fazendo isso Pronto não tá, porque não deu Lá embaixo também tá precisando, ó Tá vendo lá? Uhum Tá precisando ali de um... Furar a parede Mas não tem nada pra segurar aqui, ó Aí precisava do... Também Da broca de ferro Que aí fura aqui, ó Fura aqui Sai aqui E põe o outro E o parafuso pega aqui, ó Daqui pra lá Aí resolve também E aqui vem e fura aqui, ó E põe um parafusinho aqui dentro, ó Põe um parafuso aqui com porca E a porca pega aqui do outro lado Aí dá pra fechar Aqui dá pra colocar um parafusinho parafusado aqui, ó Aí ele vem Trava aqui dentro, ó Tchuk Agora nesse caso Dá pra fechar aqui, ó Isso aqui tinha... Já travava aqui em cima Ei Consegue? Vai ter que tirar? Vai, o apelo Que dor O que mais? Vai ter que tirar? S办 justice Conexice No Vamo 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 I Think Dpiece Vamo Vamo Silo those Vamo Est난 Olha quem tá perto ali. Por uma vez na vida. Vamos tirar e furar de novo. Que saco. Ai meu Deus do céu, deu duro. Eu não estou suportando mais. Tinha a propaganda e falava assim, toma um dreia. A gente que não bebe faz o que? Toma suco. Cadê? Nem tem suco. Oi, Ren. Nós foi na rua e nós compramos uma muda. Compramos uma muda de... Chuta aí, vamos ver quem é que vai saber. Só não vou falar que é de Goiá. Agora é pronto. Tem que sair. Não precisa da bucha. Compramos uma muda ali de Goiá. Nós podia ter filmado pra vocês aí. Nós abriu o teu teto do carro pra trazer essa muda. Saiu nós na rua com... Com o trem com um pedaço de bambu saindo lá em cima. É bambu que é o negócio? Da onde que é essa muda mesmo que eu falava? Eu acho que é lá perto do... De Fortaleza, pro Ceará. É pra que elas mandam de lá. É longe, meninos. Essa... Esse pé... Que ele vem uma vez do mesmo. E o seguinte, gente. O pé de Goiába pequenininho já veio dando Goiába. Você não acredita? Esse aqui que tá com a Goiába, não é? É. Mostra lá pra mim, Fábio. Olha lá o pé de Goiába lá, ó. Mostra lá. Vou falar com a Goiába. A Goiábeira. Você perguntei o quê? Como é que fazia pra poder dar a Goiába? A Goiába já começava a dar de jeito que ele falou que essa é cuidando do tamo e carinho. A Goiába dá de jeito, só que dá com a moia e carinho que dá sim de jeito. Sim. Planta. Goiába vermelha. Hum. Delicioso. Né, Barãozinho? Seu pai agora tem pé de Goiába, Fih. Quem mesmo, titia? Você vai correr sozinha aí, mocinha? Você tá chorando o quê, Barãozinho? Hum? Tá chorando titia ou rachão? Oi, Laica. Olha a cara dessa pletona aqui, ó. Olha que linda. Uuuuuh, se laica. Conseguiu tirar? Um monte aí. Muito esforço, né, Zeca? Acho que esse aqui de baixo aqui tá doce. A de cima tirou. Vai ser rápido. Hã? Vai ser rápido. Tá tirado? Não, agora pra furar de novo. Aham. Amei, amei. Tem que pensar que é o inferno. Eu não estou suportando mais. Tem outra bucha dessa daí, ó, ali fazendo farro. Tem. Tem mesmo? Na onde? Eu achei que tinha. Das que eu trouxe não cabe aí, não? Só tem essa? Aham. Ô, sangue e fogo. Bateria aqui, ó. Caramba. Bate o... Bate o ossinho na graja. Chocou, não? Ah, doeu. Deixa eu ver. Fala aí, doeu de novo? Doeu. Doeu. Ai, ai. Doeu, pô. Doeu bem, batendo essa ponta, ó. Senão eu tinha cortado. Ei, tá difícil tirar esse negócio aqui, viu? Deixa eu tirar pra você. Ó. Eu nem vou te dar que você vai comer essa bucha, essa bucha toda aqui. Não vai falar, ó, deu certo, não. Ó. Ó. Você não é filho da mãe, não? Ué. Ó. Agora pronto, tem que falar filho da mãe, hoje é, 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 é palavrão, é? Deixa elas quietas onde elas estão. Ô, mãe, ninguém tá me falando nada, não. Sua bateria tá acabando. Todo mundo é filho da mãe, só se fosse, foi filho da mãe, é filho de... Sua bateria tá acabando. Tá acabando? Tá. E você que fala comigo, quando eu tô gravando, você fala assim, mas toda vez que você vai gravar, você fala que a bateria tá acabando. A câmera é sua. Aí. Tá vendo? Você vê aí agora aí, na realidade. Eu não sei, você tem que terminar seu material de trabalho e pôr pra carregar. É verdade. Tava carregada, mas olha o tempo que nós estamos mexendo aqui. Ué, é pouco demais? É pouco? Tem mais de uma hora que nós estamos mexendo aqui. E a câmera ligada pau colado. Pau colado. E a bucha não sai. Arrasa no dente, já te falei. Ou abre a bucha. Não quer ir, pô. O trem tá... Tá doído. Como se diz, o trem tá de rosca. Não tem roteio, não? Deve ter, moço. Ah, e tem um parafuso ali. Aqui tem um parafuso, tem bucha. Olha com calma aí que deve ter, viu? Vem cá, miúcha fiscal do seu pai. Ó. Dois parafusos. Uma bucha tava enfiada no chão. Esse negócio é pior pra você pular na planta do que eu te dei. Esse negócio de enforca-gato, como falou. Agora? Não, fala quando você for plantar. Ah, tá. Mas agora nós vamos caçar bucha. Vê se acha aí, desse lado aqui. Só tem uma aqui, ó. Só vou nós colocar assim. Só se eu virar uma bucha. Falando que não tem. Vou pôr nas parafusas pequenas. Nessa bucha pequena. A bucha vai entrar apertada, hein? Vamos embora isolar essa, hein? Vai ser. Ai, cacique. Vai ser essa, não tem jeito? Por que você tá chorando, mocinha? Ansiedade? Eu vou furar e vou colocar a bucha menor. Dá o que der. Vai dar, sabe? Vou pegar aqui e apartar o bolo. Oi, Angel. Vai ser aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem que vir na parede lá, certinho. Sim. Oi, oi, oi. Os cachorros não importam Acostumar com o barilho Papito A gente vai tanto mexer com a construção aqui em casa, acostumou Dá um confere aí fora se tá ok A trava, a trava aí Tá pegando bem no pontinho Confere, vai fazer os buracos aqui de novo Ué, mas você falou pra mim Confira aí na marcação que você postava Eu falei alguma coisa? Falei não, não tem só cair Você queria que eu segurasse pra você, você não pedia Seria móvel pra segurar Você acredita que não teria cair? Não ia? Não ia não, é que tava seguro Aí aqui tá certo Aí fora tá certo aqui, tá? Está, olha aqui, ó Tá certinho Beleza Agora Tudo aqui Põe a mão aí na gradezinha Empurra assim Só um chiquinho Empurra muito Não dá pra derrubar a parede Fica Pode soltar Olha, pegou bem na gradezola Pegou Acho que vai abrir uma cratera Passada, chocada Agora é martelice Agora é tranquila Cuidada Calma, bebê Vai do avesso Por um, né? Oi, fica quente, né? Fica quente Aí eu pego no paráfuso E querendo colocar na cabeça do outro É na bucha É difícil Miúcho, como é que faz aquilo? Hoje, miúcho Hoje ele tá Do avesso É seu pai Arrasou O negócio é o seguinte Esse dele que a gente tá colocando É uma bucha menor Então ela vai entrar mais arrochada Ou vai estourar Mas o que que vai dar? Me dá uma licença Eu vou cagar Mas eu acho que vai dar mais arrocha Chegou já A pegada já foi melhor Foi profissional isso ali Agora ficou de arrocha, hein? Vamos ver se deu certo agora Essa miúcho Ela é tão Ela é tão curiosa Que pra ela olhar no porto Ela é até diferente Ela dobra o corpo Você acredita? Agora deu a travinha Mas lá embaixo Eu vou parar Eu vou furar Esse ferro Eu vou parafusar Lá na parede Mesmo assim, tá vendo? Mas você falou Que não consegue furar a parede Consigo, hein? Eu acho que consigo Como é que fica assim? Olha Pela questão aqui Agora é difícil Ô, dó dele Se essa noite Ele arrancar Esse Ai, Hulk Pode mudar o nome De Ozzy pra Hulk Tem como não, gente? Olha Dá Ela balança Mas não vai Balança Mas não cai O que que foi isso? Eu joguei o parafuso ali Não é possível Que um parafuso Vai amassar uma ferramenta Que é de ferro Ela pode estragar a caixa É aqui Que ia ter que mexer Em tudo também Mano, mexe Tá solta Olha o que que tá segurando A grava É o cadeado Tá segurando Estourou aqui o parafuso Estourou Ó Estourou o parafuso Esse caninho é de quem? Esse caninho de miojo Mas não tem Dão mundo São os perfeitos Mas tem hábito De ficar Então gente O seguinte Deu um grau Aqui na grade Ó Ficou bem firme Aqui embaixo Infelizmente Tem que atorar Tem que soldar Mas eu vou dar um jeito Para comprar A broca de ferro Aí eu mesmo Vou dar um jeito Para fixar Do parafuso Aí é o caixão de mola E essa daqui Também fica ruim Aí eu vou dar uma limpada No canil Vou trazer o cachorro Para cá E a gente vai ver Se ele vai Dessa vez sair do canil Ou não Mas eu acho que agora Não vai Beleza E os outros Vamos colocar no canil E dar comida Para eles Que estão beirando Nós aqui Até comer ração Olha lá Aleluia E a gente vai sair do canil 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 E aí Música Tá rodeando o carro, eu não consigo Olha Passou Já entrou, corre que ela entrou Deu trem Olha lá no carro, meu Deus do céu Eu vou comprar amanhã na troca Eu vou mexer com ela, mas qualquer coisa Me dá um esquema dessas graves Eu vou colocar elas de abrigo e ferro de um baú Agora eu vou soltar O que foi? O que foi? Solta a dor daqui agora Láica Que sujo? Tá sujando bem fundo Olha, que legal a face Olha, já foi na ração Parou Você está com uma coisa? Você está com uma barriga Consciente Foi na ração mesmo Está lá na ração mesmo Ô moça Laica Vem cá Vem cá Vai no peso Não usou Deixar Minha Minha Mega Seis Technology Não Laica, você está esperando? Você está esperta Laica, você está esperando? Laica, você está esperando? Laica, você está esperando? Sai fora aí, moça. Olha lá, tá querendo comer. Goiaba. Querendo comer goiaba. Já tá dando uma goiabinha aqui já, ó. Vou plantar lá no lote. Tô querendo encher lá no lote de... É... Árvore frutifra lá, beleza? Quem quiser patrocinar pra nós um monte de árvore, é só... Muda. Hã? Muda. E aí? Você é doido? Uma muda. De árvore. É uma árvore frutifra, uma muda de árvore frutifra, né? Pode mandar aí pra gente aí que nós aceitamos, beleza? Um big beijo. O cara mesmo aí do carro vem aí de vez em quando, uma vez só no mês. Nós conseguimos ver lá embaixo, lá. A gente pegou essa de goiaba, beleza? Mas então, gente, é isso. A gente deu um grau ali na grade. Ficou bom pra caramba, né? E o cachorro já tá lá dentro. Aí ele tava do outro lado, na onde que a Blanca tava. Agora eu tenho que voltar a Blanca pro lugar de novo, né? E a grade, né? As grades, na verdade. Vou dar uma mudança aí nisso tudo. Eu ia parafusar elas, fixar. Mas aquele meizinho lá, ó. Depois de bastante tempo, infelizmente, vai lavando e vai corroendo, né? Então a gente vai ter que dar um jeito aí pra mexer. Ó quem tá ali, ó. Emburrado com o senhor. Barão. Tá chorando. Ah, cara. Parece um menino emburrado. Porque tá dando carinho pra cachorro aqui, ó. Eita, não. Mas é isso. Aí eu vou ver direitinho como é que fica. Pra poder mexer com essas grades. Não vai ser por agora, mas... Para que Deus dá um bom tempo. Porque tem que mexer em tudo aí. Aí tem que soldar elas e tal. Mas vai ter que... Não precisa colocar uma outra chapa, não. Aí dá uma reforçada e fazer ela pra abrir pra dentro. Vamos ver como é que vai ser aí. Mas vai dar certo, beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Se você acompanhou até agora, mete um like. Comenta aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Boaquinho. Oi. Lichosa. Ela tá agitada demais. Ela tá agitada demais. Vem, Blanc. 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 Vem, Blanc.